É rapaziada, deu muito ruim velho, eu fiquei falando aí 10 horas e 10 anos e acabou que eu não sei o que aconteceu que desligou meu PC sozinho, ou seja, eu perdi toda a minha gravação, meu Deus cara, comecei o vídeo tão animado, mas agora eu vou tentar aqui dar uma empolgação do Sabará Ai, vagabundo Seguinte rapaziada, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale, então já deixa seu like porque aí já estamos na véspera de Natal, já vou desejar Feliz Natal pra você, muitos anos, muitas conquistas, muitos salves e vamos que vamos, me segue lá no Instagram pra você acompanhar o Nick E amanhã, velho, que é Natal, né, eu vou ficar pescando, eu vou pescar, então se você quiser me acompanhar aí lá, me segue lá no Instagram, vou postar as fotos dos peixes que eu vou pegar, né, mas não vai ficar torcendo pra eu não pegar nenhum peixe, hein, eu vou pescar, vamos que vamos naquele pique Eu ia fazer um vídeo aí, abrindo baús, né, eu fiz na verdade, porém, o vídeo não gravou, mano Não gravou, velho Eu fiquei bravo, tá, eu fiquei muito bravo, porque acabou que eu abri aqui os baús da coleta de recompensa e peguei o visual da torre de Natal, né, que eu queria só pegar no Natal essa visual de torre Só que o que aconteceu? O Clash Royale acabou de nos deixar aí numa boa mucado, né, na verdade foi o Clash Royale, foi meu no break ali, ele desligou do nada Tô até com medo dele desligar de novo aqui e meu vídeo acabar, né, só que uma coisa que eu pensei, o Clash Royale não podia ter botado dia 25 aqui o skin de torre Mas não, já tinha liberado pra todo mundo, né, pra comemorar o Natal, então é isso, né, vamos que vamos, a gente aí tá com 33 de passe já, velho Que isso, jogamos fino hoje, hein, ainda tem 13 dias, nunca joguei tanto Clashito Então a gente vai aqui jogar com o nosso skin de torre, beleza, eu peguei a skin de torre do Clash Royale e vamos que vamos, tá Quem acha que o Nick vai ganhar, fala eu, quem acha que o Nick vai perder, fala se ferrou E aí, amor, você acha que eu vou ganhar ou não? Ou dessa vez eu fiquei contada, tu vai ganhar É, porque da outra vez ela falou pra mim que eu ia ganhar, aí eu perguntei de 0 a 10 e ela falou 5 Ai, ai, olha só, mano, o cara deu uma esponcada aqui, mas eu consegui fazer uma defesa bem boazinha, né Acabou que eu perdi uma partida aqui de bobeira, né, porque meu PC desligou A partida ficou pro cara de grátis Então agora, pra gente poder conseguir 5 e 800 vai ser mais difícil Vamos botar X-Bow aqui O cara não colocou nada Beleza, ó, ficou elas por elas Vamos que vamos, hein Olha isso, velho, o Max Roll bateu muito e a gente já tá indo pro finíssimo aqui pra dar um pau nesse cara Tá gastando muito delicio o re he he rá aato o nome do cara você consegue esse nome que ele era a tatu carco na escara quere o espírito eu acabei de colocar o espírito da nem morar nem morar nem morar nem morar ai 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 vou ter que botar aqui né meu deus meu deus que defesa ai esse nick batalha muito hein que demais ai agora que delícia ah caraca delícia papai vem golem vem golem vamo que vamo será que a gente consegue agora alguma coisa não dá porque dobro de elixir o cara consegue fazer defesas mirabolantes né bom 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 não foi não né ai caralho vem vem nicão vamo que vamo hein a defesa vai cantar já era hein ai meu deus do céu berg não 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 a fu e ele não vai me ganhar não velho vai me ganhar não sepokaleseleire que isso ah tá rapaz foi pra defesa eu botei minha carta ali ela sumiu eu falei caralho que que é isso a tédia ela foi pra profundeza da esterra olha ai ó acabei de ganhar e agora você vota que o nick vai ganhar ou vai perder eita olha o novo cucu então a gente vai meter no cucu véi mano o cucu nasceu em 1923 véi 29 do 10 de 1923 hein será que o cucu vai arrebentar o cucu do nick eu acho vamo que vamo que vai dar empate é não tem mais empate agora o empate é numérico ih rapaz ih rapaz lascou-se pra ele hein ai vamo que vamo olha ai foi pra cuscunha hein foi pras cuscunha um dancinho de abóbora ai 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 nini Jesus Christ vamo que vamo hein meu tava gravando meu vídeo acredito que o vídeo bug o o negócio desligou sozinho ok carai o véi mano gastei 5 de elixir pra defender o cara me trollou legal problema ai de você tentar parar com o fireball o barril é que fica meio difícil faço só agora eu não fudei mais não meu deus do céu é cara tá só ciclano tá só brincando ah não agora você tá achando que vai conseguir né vai pegar o mic assim desse jeito até parece agora eu tô furioso meu parceiro fiz uma abertura de baú a toa falei 7 minutos a toa véi mano que merda fiquei puto pô falei 7 minutos como naquele pique né boladão 7 minutos falando comunicativo ai pega e dá erro na parada humility publicação qu Anne comunicando indo indo mais no personagem agora agora o nick explodir ele e nem quero brincar hoje preciso de você já era um fire já era um fire matei o cunhão gostou do meu cabelo vamos pintar o seu do seu cabelo ficar laranja é porra o ano tá querendo pintar dela e você passa o a tinta na ponta do cabelo ficaram aí ó o bonde da doce de abóbora a loja do abóbora é rapaz vai cara come ele come ele rapaz que brite chitica é o capeta rapaz é rapaziada não deu muito certo então é isso aí acabou que eu não vou conseguir botar quatrocentos meu irmão já cheguei uns dez vezes quatro e cinco mil oitocentos e eu não consigo eu apaguei até um outro vídeo aqui que eu ia publicar só que meu cabelo ficou de outra cor vai ficar sem sentido né eu posto um vídeo de um cabelo depois de outro cabelo mas voltei um tempo então é isso rapaziada não conseguimos vamos tentar na próxima deixa seu like se inscreve no canal um abraço valeu falou e fui tô por tem tô por tem